e hoje eu tô fazendo a manutenção de alguns vasos então quero mostrar para vocês aí como que eu vou fazer na minha experiência tá esse aqui é um vasinho de crássula sejam bem-vindos quem tá chegando pela primeira vez já se inscreva para ver como estão as suculentas olha as torostaques aqui como estão minúsculas eu vou tirar todas daqui esse vasinho tava meio na sombra ali perto desse pezinho deixa focar aqui perto desse pezinho de romã que tem ali ó ele estava aqui ó estava meio na sombra né e agora ficou por um tempo lá olha como estão lindas margaridas passarinhos chegando olha lá e eu aqui na labuta então eu vou fazer do meu jeito aqui vou cortar já tô com a minha tesourinha aqui né vou cortar e vou reformular esse vaso colocar um pouquinho de esterco de vaca e vou trazer as orostax tudo para esse vasinho aqui depois eu mostro para vocês como que ficou tá é essa crássula era uma zinha bem pequenininha esqueci ela ali ela já encheu assim então creio que se eu vou cortar aqui cada um desse aqui vai ser uma mudinha nova eu vou fazer e depois a gente vê como é que fica então pessoal eu já organizei os dois vasos vou mostrar para vocês mas que eu queria compartilhar isso aqui também ó essa aqui é uma Fred Ives que eu ganhei até mostrei no vídeo que eu ganhei e aí cai uma folhinha né eu dizem que é muito resistente mas é a segunda e eu não tô tendo sorte com ela cai uma folhinha ali quando eu chego aqui que eu vi no outro dia já tava meio apodrecendo eu coloquei um pouquinho de ai esqueci que eu coloquei ali e água oxigenada e aí tirei cortei olha só vamos ver se vai dar certo já secou aqui né a decapitação que eu fiz vou deixar as folhinhas e vou ver tô indo embora hoje né aqui da rosa e vou ver como é que vai ficar e essa daqui também eu ganhei da betina fui olhar o caule tava apodrecido então fiz a decapitação olha lá já secou né não sei se ela vai vou deixar ela quietinha aqui também no lugar que pega menos sol até semana que vem que eu volto e vou mostrar para vocês como estão os dois vasinhos que eu já terminei olha só o vasinho de crássula achei que ficou muito lindinho coloquei aqui ele vai pegar sempre sol da manhã e não vai pegar sol da tarde tá bom deixei ele aqui junto com a outras com as cabaças ó que tinha quatro e a gente dividiu né colocou duas na outra asinha de passarinho deixa eu ver aqui eu acho que tá contra o sol então a gente ficou lá naquele cantinho vai pegar o sol da manhã né e o outro vou mostrar para vocês e vou fazer um tourzinho ali ó coloquei minhas plantas todas ali e ele tá lá também vamos lá olha só aqui ficaram as urjostax não sei como que elas vão se adaptar aqui aqui minhas plantinhas de sombra como a gente tá organizando aqui ainda gente que que eu fiz vou vim de lá para cá para mostrar para vocês as plantas que estavam no chão essas são todas as que estavam no chão então eu fiz essa calçadinha aqui na varanda né na beira da casa varanda do outro lado e trouxe todas para cá olha só a minha fredivis que morreu tava aqui ó ela não deu certo de jeito nenhum olha como tá linda essa aqui fecha em coi então eu trouxe todas para cá olha o tanto de brotos dessa metálica estão todas bonitas tá vendo só que aqui o sol tá bem escaldante tá sol tá bem escaldante essa minha jadezinha depois eu vou fazer um vídeo só dos meus arranjos mas hoje não vai dar vai ser para a próxima vez então o que que acontece eu passei para cá porque a goteira da não vai cair exatamente sobre elas né vai cair aqui assim ó a goteira então elas vão ficar protegidas da chuva totalmente mas elas vão receber os respingos da chuva né como praticamente toda semana a gente tá aqui qualquer coisa eu peço alguém para dar um pulinho aqui e dar uma molhadinha nelas coloquei aqui mais no cantinho as de sombra mas mesmo assim eu não queria deixá-las ali mas eu não vou ter tempo de tirar então essa semana vai ser experiência deixá-las aqui tá essas duas aqui ó eu tenho que replantar também tô deixando em adaptação replantei a estapele duas duas partes né que eu retirei ó as minhas pequenininhas que eu ganhei da bete do canal bettina plantas estão aqui também aqui tem mais horostax eu sei que eu nem imaginava que eu tinha tantas plantas depois eu vou mostrar para vocês todas que eu ganhei ganhei muitas da vivia tem muitas mudinhas da bettina e deu esse tantão assim gente olha que bonito esse colar aqui grande acho que é o rosário mas ele é grande aqui tem uma pequenininha solta vou deixar não dá pena né fazer fazer da bichinha só porque ela é comum mas é brava aqui então aqui eu encerro e aí que que vocês acharam que os meus plantios irão dar certo se deus quiser e depois eu tenho que fazer esse vaso aqui ó tava lindo lá mas aqui ele não ficou bonito tá bom muito obrigado por quem esteve comigo até agora fique com deus até o nosso próximo encontro